Música Vocês vão esquecer grande parte do que a gente conversou aqui. Não porque o evento foi mal pensado, ou não porque as falas são ruins, é só porque quem aqui não tem Facebook? Poucas pessoas. A maioria tem Facebook, recebe um milhão de notícias por dia, notícias, vídeos, TEDx, TEDs, mil eventos ali. A gente recebe uma enxurrada de conteúdo, a gente se vê afogado nisso tudo e a gente esquece muita coisa. Então eu lembro de eventos que se me perguntarem, foi legal aquele evento? Eu falo, putz, foi muito foda aquele evento. Mas eu não lembro de nada das falas. Então isso acontece, então eu vou tentar ser muito breve, porque o que a gente leva dos eventos é uma frase, é um conceito, é uma relação que a gente constrói naquele evento. Então eu vou me preocupar de ser muito breve nas minhas falas e deixar bastante espaço para a gente conversar. Eu vou contar uma historinha. Eu não trabalhei como consultor financeiro a vida inteira, faz seis anos que eu estou nessa vida. E eu trabalhava com computação antes, era computeiro, trabalhava com desenvolvimento de software. E estava procurando outras coisas para fazer, sempre tive facilidade com números. E eu falei, talvez montar alguma coisa com números seja uma coisa boa de se fazer. Talvez eu consiga ajudar pessoas a mexer com números e com dinheiro, que é um negócio que eu tinha razoável a facilidade. Avisei um monte de amigo, comecei a ajudar alguns amigos. A coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Começou, chegou um cara que me falou, cara, eu te pago para você me ajudar a mexer com o meu dinheiro. Aí eu falei, talvez isso funcione. E estava meio apavorado, estava meio desesperado, não sabia muito bem como é que lidar, como é que a gente lida com o um a um. Então, estou ali conversando com ele, mas como é que eu faço isso não ser uma conversa de amigo? Fui conversar com outras pessoas que já trabalhavam com isso. Conversei com o Fred, psicólogo, que acho que algum de vocês conhecem. Conversei com outros amigos que eram psicólogos, coaches, nutricionistas, pessoas que atendiam o um a um. E aí, todos eles eram vários conselhos, uns muito bons, outros muito ruins. Mas teve um que todos eles deram. E eles falaram assim, você precisa limitar o seu tempo de atendimento. Não adianta você ficar falando duas, três horas com a pessoa, porque não vai adiantar, você vai virar broda e não vai ajudar em nada. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí fui atender esse cara, que era meu primeiro cliente pago. E eu estava super animado, super nervoso. Dei um gato no meu trabalho da tarde, eu trabalhava no Groupon nessa época. E era duas horas o meu encontro, um encontro de uma hora só. E aí fui no Starbucks conversar com esse cliente. Cheguei lá, era um advogado, e ele me lembra sempre o João. Cadê o João? Quando você fala, eu lembro desse cara. Porque era um cara ultra articulado, ele estava mais bem vestido do que eu, ele era mais desenvolvido do que eu na época. Sentei para conversar com esse cara. Eu falei, me conta um pouquinho do que está acontecendo, por que você buscou minha ajuda. Esse cara desembestou a falar por uma hora. Não que o João fale muito, não é esse o ponto que eu estou tendo falar aqui. Mas ele desembestou a falar. Eu não tive habilidade para parar esse cara. Eu deixei ele falar por uma hora. Eu queria me inserir, mas eu não conseguia. Ele era mais articulado, ele estava mais bem vestido, ele era mais velho. E eu fiquei lá escutando esse cara por uma hora. Bem preocupado. Deu uma hora de conversa, eu falei, vou encerrar por aqui. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que o atendimento tem que ser de uma hora. E eu saí com isso na cabeça. E aí encerrei o atendimento. Falei, putz, muito obrigado. Na semana que vem a gente conversa mais. Saí de lá super frustrado, achando que eu ia falir como consultor financeiro. E aí cheguei em casa e tinha um e-mail desse cara já, depois do meu trabalho. E o e-mail era, Amuri, seu trabalho é fantástico e eu estou ansioso pela próxima sessão. E precisou essa dinâmica acontecer muitas e muitas e muitas e muitas vezes para eu começar a entender o que estava rolando ali por trás. Por que aquela pessoa que estava toda enrolada com grana ficou tão feliz em simplesmente ficar vomitando por uma hora? Eu não falei nada, eu não planilhei nada, eu não recomendei nada. E demorou para eu entender. Isso aconteceu muitas vezes. E, na verdade, o que geralmente acontece é o que deixa a gente agoniado com relação ao dinheiro não necessariamente é a falta. Raramente é a escassez de dinheiro. O que geralmente deixa a gente muito, muito desconfortável com a questão financeira é a nossa sensação de falta de controle. É como se a escassez não fosse tão grave assim, mas eu me senti completamente bagunçado, isso sim é uma tragédia. Depois daquele encontro de uma hora com esse cara, a vida financeira dele continuava exatamente a mesma. Eu não tinha mudado nada, não aconselhei nada. Mas ele estava se sentindo mais confortável. Por que isso estava acontecendo? Tem uma questão da escuta. Então eu só fiquei escutando o cara e para ele era importante falar. Tem uma questão quase que terapêutica da escuta. Tem esse ponto. Tem a questão, para mim, a principal é esse cara estava sem olhar o extrato há quase um ano. Ele falava assim, bicho, eu dava o cartão para o caixa e rezava para passar. Era essa a minha postura nos últimos tempos. E, às vezes, a gente dá uma risadinha desse cara que dá o cartão e reza para passar, mas a gente faz, eu faço pelo menos de vez em quando. Assim, puta, final do mês eu me preocupo com isso aqui. Por enquanto, não. Talvez isso aconteça com vocês também. Então, essa questão de se sentir no controle da própria vida financeira é muito importante. E ainda bem que é assim. Se a gente precisasse estar com a conta bancária entupida de dinheiro para se sentir bem financeiramente, ia ser uma grande catástrofe. Às vezes eu atendo clientes que recebem, aconteceu esse caso real, lá de Erechim, do Sul. E esse cara tinha uma dívida de 300 mil reais, entre vários empréstimos e cartões de crédito, e ele ganhava 3 mil por mês. Então, assim, se esse cara, para conseguir sobreviver com alguma qualidade, precisasse quitar todas as dívidas antes, a gente estaria condenando os próximos 10 anos da vida desse cara. Porque ele não vai resolver tão logo essa situação. Então, que bom que, simplesmente, caminhar em direção a alguma solução, retomar o controle, olhar para essa questão de novo, já traz tanto conforto. Caso contrário, a gente ia se enrolar muito. É um trabalho que eu faço há pouco mais de 6 anos. Então, eu me envolvo com projetos relacionados a dinheiro. Junto com a RH de algumas empresas, que a Gabi comentou. Junto com escolas, dando aula de educação financeira para a molecada. Ou em consultorias individuais, para gente que está endividada. Ou gente que está meio que empatada. Ou gente que tem muita grana e não confia no gerente do banco, que o Ale falou, que recomendou as três ações para ele. Então, eu tento me envolver, tento tentar estudar um pouquinho como é que a nossa mente funciona com relação a dinheiro. Como é que a gente faz a nossa gestão financeira. Tem sido um período muito legal, porque eu estou quebrando alguns paradigmas que antes eu carregava muito fortes. Por exemplo, eu cresci numa sociedade machista. E aí, eu cresci acreditando que, no geral, homens têm mais interesse pelo assunto, lidam melhor com dinheiro do que mulheres. E aí, eu cruzo com umas mulheres que são gestoras fantásticas e com homens que são gestores bizarramente ruins. A gente faz a piadinha, a mulher gasta muito com sapato, fala para um cara que ele não vai trocar de carro quando ele quer trocar. Ele vai surtar na sua frente. Então, não tem nada academicamente embasado dizendo que há uma distinção clara entre gêneros. A única coisa que a gente sabe é que, no geral, a mulher se satisfaz com mais momentos de prazer financeiros pequenos, enquanto o homem gosta de focar no momento só grande. Mas não é bem uma questão de gênero. Eu achava também que pessoas da área de exatas lidavam com grana melhor do que pessoas da área de humanas. E aí, eu cruzo com os advogados, que são muito bons com dinheiro, e cruzo com os engenheiros, que, no trabalho, montam uma planilha panasa. Na hora de fazer o mais e menos do orçamento da casa, o cara não consegue. Simplesmente, o cara não consegue. Você está rindo? Você é de qual área? Você é da exatas ou da de humanas? Ele está rindo, uma risada sentida. É isso. E eu cresci em uma família de classe média baixa. Então, nunca passei fome, mas não tinha grandes sobras na minha casa. Era meio contadinha a coisa assim. Então, eu cresci vendo minha mãe falar que ter uma vida financeira boa era ter grana, era ter dinheiro. Até hoje ela fala isso. Ela fala que, Dudu, esse papo aí é papo de rico que você fala. Que só depois que a pessoa tem muito dinheiro é que ela pode se preocupar, pode falar, não, não é uma questão de ter dinheiro. Por que eu penso isso? Porque eu cruzo com gente muito rica quase todos os dias e são pessoas infelizes. Então, é um cara que ganha 50 paus por mês e está sempre preocupado por causa de dinheiro. Ele está sempre achando que não vai dar. E, às vezes, eu cruzo com um cara que ganha R$ 1.500 ou R$ 2.000 por mês e ele fala, cara, minha vida financeira é ok, eu consigo lidar bem com o meu dinheiro. Então, não é uma questão de gênero, não é uma questão de área de formação, não é uma questão de quanto a gente tem. dado que a gente conseguiu sanar as necessidades básicas. Então, não é nenhuma dessas questões. O que será que faz a gente conseguir lidar bem com o dinheiro? Por que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre dinheiro? E é essa pergunta que norteia a minha vida profissional nos últimos anos. Tenho tentado desenvolver alguns questionamentos, algumas provocações nesse sentido e tenho tido alguns resultados interessantes. A minha principal indagação geralmente gira em torno do seguinte ponto. Esse advogado que me procurou, que me pagou para dar consultoria para ele, o que eu falei para esse cara e o que eu falo para 80% dos meus clientes é meio que bom senso. É coisas muito, muito simples. Dificilmente você precisa de uma fórmula economicamente complicada, uma matemática muito rebuscada. No geral, é conta de mais e menos. Os conselhos que eu dei para aquele cara, provavelmente, se algum de vocês sentasse com esse cara em um bar e ele começasse a falar da vida financeira dele para vocês, vocês iam conseguir dar. Por que aquele cara não procurou um amigo para falar desse problema dele? É uma pergunta de verdade, não é retórica. Por que aquele cara não foi atrás de um bom amigo para falar sobre essa questão financeira dele? Já que ele sabe, ele sabe que está ruim, porque ele procurou um consultor financeiro para resolver. Por que esse cara não foi atrás? Por que a gente não fala de dinheiro? Por que esse cara não procurou um amigo? Além da vergonha. Por quê? Mas mulher também, cara. Mulher também. Não acho que é uma questão de gênero, não. Ele falou que os homens não conseguem se abrir. De fato, tem essa questão, essa casca grossa que é difícil de furar. Mas não é só questão de gênero. Talvez ele achou que precisasse de um conselho mais profissional. Pode ser. Porque é um tabu. Esse é o ponto. Dinheiro é um super tabu. O Sidney, que vai falar sobre sexualidade aqui, eu me atreveria a discutir com ele que o meu assunto é mais tabu que o dele. Eu tenho certeza que é mais fácil um cara falar assim que a gente brocha, às vezes. Mas falar que está no vermelho, o cara não fala. A gente fala que brocha, mas não fala que está no vermelho. E por que será que isso acontece? De fato, o dinheiro é um tabu mesmo. Por que o dinheiro é um tabu? Eu fui falar uma vez, fui comentar. Eu estava em Minas, eu era estagiário, e eu fui fazer um comentário sobre a minha bolsa estágio, de repente eu me senti ridículo, porque o que eu recebia como estagiário era maior do que as pessoas que estavam conversando comigo como salário. Então, acho que às vezes é um medo que a gente tem de parecer ridículo, de estar reclamando para uma pessoa que ganha menos da metade do que você ganha. Então, saber o quanto a outra pessoa ganha é uma preocupação de você ir lá reclamar. Eu lembro que uma vez, quando minha avó era viva, a gente jantava na casa dela de domingo. E aí tinha o Fantástico passando. E no Fantástico tinha o Mauro Ralfeld. E aí ele é o doutor dinheiro e tal. E aí chegou uma hora que fez aquele silêncio. E eu falei, tio, quanto você ganha? E eu era molequinho assim. Eu tomei um biliscão da minha mãe embaixo da mesa, como se eu tivesse tocado num assunto tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que não dá para conversar nem com a sua família. E eu acho que tem essa questão de conversar com alguém que ganha menos e a pessoa se sente mal também. Mas a gente não conversa com quem ganha mais também, nem com quem ganha igual. A gente não conversa com ninguém. Se eu tiver que perguntar para vocês assim, levanta a mão quem mais de cinco pessoas sabe do próprio salário. É isso que acontece, geralmente assim. Estava comentando com o Gui que esse ano foram umas 20, quase 30 rodas de conversa. Dificilmente mais de cinco pessoas levantam a mão quando eu pergunto quem conversa sobre o salário ou sobre a vida financeira com outras pessoas. No geral, a gente não conversa. E na minha opinião, a gente não conversa porque hoje, do jeito que a gente está estruturado hoje, o dinheiro é a nossa principal métrica de sucesso da sociedade. A gente costuma falar assim, aquele cara deu certo porque ele tem muito dinheiro. Aquele cara deu errado porque ele não tem dinheiro nenhum, porque ele está quebrado. Então, é como se a gente usasse o dinheiro para validar quem pode e quem não pode fazer alguma coisa. Então, aquele cara tem muito dinheiro, ele pode falar abertamente e ser meio escroto às vezes. Ou ele pode andar confortável na rua e se vestir bem. Agora, a pessoa que não tem dinheiro está sempre em uma posição de clausura. Ela está sempre em uma posição desconfortável. É assim que a gente desenhou as nossas relações hoje. Isso é uma coisa cultural brasileira, um pouco, mas acontece fora do país também. em quantidades mais cruéis ou menos cruéis, mas acontece em todos os lugares. O dinheiro é um tabu mundial. E aí eu queria fazer um convite para vocês aqui. Daria para a gente passar um tempinho aqui dando uma palestrinha e eu dando noções de planejamento financeiro ou questões sobre finanças, cumprir aluga, criar filho e colocar o assunto dinheiro no meio. Dá para fazer mil coisas aqui. Mas eu acredito muito, muito. Eu dedico a minha vida profissional a isso. Que grande parte do que a gente precisa na hora de lidar com o dinheiro é o colega do lado sabe. Se vocês olharem para o lado e essa pessoa está do seu lado conseguiria te dar um conselho muito incrível sobre o dinheiro. Eu tenho certeza disso. Nós estamos em mais de 100 pessoas e vocês estão organizados em quartetos. Então, prestem atenção para não dar uma zona completa aqui. Cada quarteto, cada quarteto, vai ter que achar um outro quarteto. Pode ser o que está perto. Vocês vão se agrupar em um cantinho ali. Dois quartetos. São um grupinho de oito pessoas. Prestem atenção antes, por favor. Antes que disperse, senão nunca mais pega. Então, vocês vão se agrupar em oito, dois quartetos, por favor. E aí vocês vão pensar o seguinte. A gente está em 100 pessoas aqui. Qual o conselho financeiro ou qual coisa financeira, alguma coisa sobre a sua vida financeira que vale a pena ser compartilhada com outras 100 pessoas? Por favor, não fale e gaste menos do que ganha. Porque, se todo mundo sabe, a questão é como é que a gente faz para gastar menos do que ganha. Então, a gente vai se juntar em grupinhos de oito. Eu vou passar entre os grupos também. A ideia é que a gente possa tentar achar um conselho ou uma frase ou uma ação, uma coisa que a gente consiga levar daqui entre aquelas oito pessoas que mais vale a pena ser compartilhada. Então, pode ser eu cancelei minhas contas bancárias, estou com uma só. E isso foi bom por causa disso, disso e disso. É uma ideia só, um ponto só, e aí vocês elenquem, por favor, uma pessoa para ser o representante desse grupo, desse grupo de oito. Pode ser? A gente vai separar dez minutos para isso, só. Passa muito rápido. Então, por favor, encontrem o quarteto próximo, vocês vão ter que chegar num conselho, num conselho, pera, 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 num conselho que vale a pena ser compartilhado com outras 100 pessoas. Pensem assim, quem aqui já deu palestras? Uma minoria. Então, pense que agora você vai ter 100 pessoas te escutando. Então, chega no fundo e fala, esse conselho aqui realmente funciona para mim. Não precisa ser uma coisa genial. Não precisa ser, eu investi num fundo porque a Selic caiu, não precisa ser nada disso. É o dia a dia, é o da prática. Vou dar um exemplo da minha avó. Rapidinho, exemplo da minha avó. Minha avó falava assim, Dudu, tem que fazer a feira de quarta-feira, porque se eu não for fazer a feira de quarta-feira, eu vou ter que comprar no mercado no final de semana, no mercado é tudo caro e pior. Ótimo, maravilhoso. Minha avó faz a feira de quarta-feira porque é mais barato e melhor. Ponto. Aí ela se organiza para na quarta-feira ter tempo de ir na feira. Isso é um bom conselho. É o conselho que eu levo da minha avó. Puta, melhor eu ir num dia que eu tenho mais tranquilo organizar a minha semana para conseguir fazer uma boa compra. Conselhos simples e que funcionam para vocês. Sem, por favor, blá, blá, blá de livro de autoajuda. Gaste menos do que ganha ou mentalize que vai ter muito dinheiro. Por favor. Beleza? Então, juntem em grupinhos de oito, lá para voltar. A gente vai voltar muito rápido. Uma dica que eu costumo usar, já que eu tentei anotar, não rolou para mim porque eu sempre esquecia das coisas, até que eu descobri um aplicativo chamado GuiaBouço. Cara, ele consegue pegar da sua conta os seus gastos sem você ter que entrar por cada coisa, do cartão de crédito e tal. E ele já categoriza para você tudo certinho. Então, facilita muito a vida porque você não esquece de nada. Ele pega sozinho. Vou dar meu comentário satanista sobre o GuiaBouço. Eu não gosto. Eu não gosto. Vou explicar o porquê. No geral, a gente fala pouco sobre dinheiro e olha pouco para a nossa vida financeira. Eu acho que, se a gente tiver um aplicativo que faz esse trabalho sujo para a gente, que, na verdade, ele está privando a gente da oportunidade de olhar para os nossos gastos. Entendo que facilita muito. Mas eu acho que é tão importante. a gente percebe tanta coisa do nosso dia a dia olhando o jeito que a gente gasta dinheiro. Se a gente for pegar o nosso extrato, aponta uma história. Nesse dia eu estava puto, gastei demais aqui. Nesse dia eu fui no bar. Essa semana eu fui no bar todo dia. Eu comprei um monte de roupa na segunda semana. Então, as nossas contas contam uma história. Então, ter um aplicativo que extrai isso, eu entendo que ele poupa o trabalho. Mas, para muitas pessoas, a gente fala assim, já que ele está categorizando, está bom, minha vida financeira está ok. E aí você deixa de olhar. Então, é só essa a minha ressalva. Mas é um aplicativo legal, a usabilidade é muito legal, facilita em certos momentos. Mas pensar que ter uma vida financeira organizada é simplesmente ter um aplicativo que puxa o extrato do banco, eu acho que dá para a gente explorar mais. Só esse o meu ponto. Tem mais um tempinho? Está bom. Cheguei? Tudo bem. A gente pensou em vários conselhos, mas eu acho que chegamos à conclusão que também olhar um pouquinho para o lado emocional também é bem interessante. Porque é aquela coisa, às vezes você pega e fala aquela pessoa que ganha menos que eu, está mais feliz, ela consegue juntar mais dinheiro, tal, não sei o quê. É aquela coisa. Eu saí de casa cedo, comprometi 80% do meu salário com aluguel, porque saí de casa, mora sozinho, brigado com o pai, ninguém ajudava. E aí, um tempo atrás, eu comecei a perceber que eu estava ganhando bem, mas eu não conseguia juntar dinheiro. Não conseguia, não conseguia, não conseguia, não conseguia. E eu falava, meu, o que aconteceu? E aí percebi que foi chegando o final do ano, ganhei uma grana, porque ganhei um processo com o banco. Inclusive, outra dica que eu dou, contem os numerozinhos que o banco vai tirando, taxa de seguro mochila, às vezes tem lá e a gente nem sabe, e está dando seguro mochila, cinco reais por mês, o Itaú, tal. E aí, na hora que você pega, eu não tinha o costume de olhar no meu extrato, aí eu fui ver, eu percebi que os caras tinham tirado uma baita de uma grana, enfim, história longa. Processei o banco, ganhei. Caiu uma grana, ah, pô, legal, vou trocar de moto, vou comprar um capacete, tal, não sei o quê. Pô, mas eu vou estar comprometendo, eu já tenho moto, será que eu preciso disso, não sei o que fazer. Comecei a entrar num pensamento, num redemoinho, que eu não sabia o que fazer, começou a me dar uma agonia, tal. Liguei para minha mãe, minha mãe é psicóloga, sábia, sábia psicóloga, virou e falou assim, Luca, desde que você saiu de casa, você está acostumado a estar correndo atrás do prejuízo, a estar sempre quase ali no vermelho, ou está no vermelho, ou quando está no azul. Então, assim, você ter essa ideia de você conseguir juntar uma grana e olhar, e ao invés de gastar aquele dinheiro que você acabou de receber numa coisa que você queria muito, porque é uma oportunidade que você tem, porque você está com aquele dinheiro, calma. Quando você não sabe o que fazer, não faz nada, não vai sair por aí comprando coisas, ah, eu vou comprar essa casa. Meu, e às vezes até aquele cara que ganha 50 mil por mês, ele às vezes está infeliz ou está com essa mesma coisa. Ele vai lá, vê uma oportunidade, vai lá e compra, e aí, pô, saiu, ele tinha um milhão, mas aí ele gastou um milhão, e agora como é que ele vai pagar o carro importado dele e tal, não sei o quê. Meu, isso daí, assim, são só... É questão de porcentagem. Mas, assim... Ou seria uma respirada. Exatamente. Ao invés de comprar, parar, pensar assim, pô, será que eu preciso realmente disso? Será que isso, às vezes, não é uma indulgência que eu estou fazendo para mim mesmo, assim, para... Às vezes a gente acaba se acostumando a estar naquele estado de zero a zero. Não está ganhando do banco, correndo atrás. Então, às vezes, a gente acaba se colocando nesse papel e ficando. E, quando a gente tem uma graninha a mais, o que a gente faz? Gasta. Então, assim, ao invés de pegar e gastar, fala que nem a minha mãe falou. Já que você não sabe o que fazer, não sabe se gasta, não sabe se... Não gasta. Vai, vai tomar uma cerveja com seus amigos, vai viajar esse final de semana, ao invés de você tomar uma atitude precipitada. É isso aí. Espera para bater palma. Espera para bater palma. Deixa eu comentar um ponto aqui. Ele falou assim, ah, eu ganhava pouco e meu salário foi aumentando, e aí, quando eu fui ver, eu estava vivendo igual. Isso acontece... Faça um exercício aí. Pegue o primeiro salário de vocês, vamos supor que era mil reais. Você falava, provavelmente, quando eu ganhar dois mil, eu vou ser um milionário. Sabe? Vai sobrar dinheiro sempre. E aí você começou a ganhar dois mil e talvez não tenha acontecido. Isso acontece com a gente também. É natural que a gente vá adaptando a nossa vida com as possibilidades que a gente tem. Só que chega um ponto que a gente consegue viver bem sem dar esse passo extra no consumo. É a tal da respirada, que você falou, bom, eu posso comprar, mas talvez eu não deva agora. Talvez eu possa usufruir desse conforto financeiro de, no mês que vem, não me preocupar com conta, de eu estar mais tranquilo. Então, eu acho que essa respirada é um conselho excelente. Às vezes, é difícil fazer sozinho. E aí eu vou... Posso ser mais uma pessoa? Acabou o tempo já. A última pessoa. Então, eu vou chamar mais uma e eu vou passar só um toque para vocês sobre como dar essa respirada de uma maneira mais eficiente e mais fácil. Talvez você vá... Talvez você vá falar de uma forma até melhor de como dar a respirada, mas uma das coisas que a gente discutiu no grupo foi justamente de compra compulsiva. e aí, exemplos bem simples, assim, de vai comprar uma roupa, eu vou ter que tirar alguma peça para dar, porque se eu vou comprar alguma coisa, eu tiro outra. Fazer, às vezes, um checklist de coisas que... A gente acabou ficando muito no exemplo de guarda-roupa, assim, de peças básicas, que eu preciso, isso na internet tem bastante coisa, e eu tenho, eu posso até investir um pouco mais nessas básicas para não ficar gastando com coisa que eu nem vou usar tanto, coisa de moda e tal. Comprar pela internet, colocar as coisas todas no carrinho e depois dar uma volta, dar a famosa respirada e ver se eu ainda quero. Ou alguém que... Quero comprar uma bolsa nova, um sapato novo, uma calça nova. Eu quero continuar comprando aquilo depois de uma semana, um mês. E aí, se ainda continuar... Se ainda continuar, se eu ainda achar que eu preciso, aí eu vou lá e compro. Mas, às vezes, não tem porquê. Sobre a tal da respirada, quando a gente está estável emocionalmente, é fácil de dar a respirada. O problema é quando a compra vem naquele momento que a gente está detonado, que a gente está meio deprimido ou que a gente está muito ansioso, aí não tem checklist que resolva, sabe? Por isso que eu acho que, talvez, a coisa melhor que a gente tem além da respirada é ter com quem conversar sobre isso tudo. Ter uma respirada conjunta aí, sabe? Então, eu até sugeri... Estouro o meu tempo, eu não vou conseguir fazer junto com vocês aqui. Mas um exercício muito legal que a gente pode fazer é vamos ter uma pessoa com quem a gente possa conversar sobre dinheiro abertamente. Uma pessoa que vai escutar a gente sem grandes julgamentos. Não precisa ser um especialista financeiro, não precisa ser uma pessoa que manja muito, mas ter uma pessoa com quem é declarado que o assunto é aberto. No geral, quando a gente começa com esse grupinho de dois, fica fácil colocar outras pessoas ali. Então, uma pessoa que possa te ajudar a olhar com um pouco mais de frieza para a sua vida financeira no momento em que você está mais debilitado emocionalmente. O que acontece? Uma coisa é manter uma planilha quando o mês está tudo bem. Outra coisa, quando está aquele caos completo, é muito difícil. Você dá essa respiradinha, dá essa refletida um pouco maior num mês que está tudo muito difícil. Então, se a gente conseguir achar uma pessoa só onde esse assunto é declaradamente aberto e que a gente possa conversar com essa pessoa uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês ou até uma cerveja com essa pessoa num lugar barato. Brincadeira. Acha uma pessoa com quem você possa conversar. Vai soar artificial no começo? Vai. Mas paciência. Pelo menos é melhor do que não conversar. Depois fica natural. O exercício que eu ia fazer com vocês, vocês iam se juntar em duplas agora e iam tentar falar para outra pessoa explicar sua vida financeira inteira em um minuto. eu ia sentar para ela Oi, tudo bem? Eu sou o Eduardo. Minha vida financeira funciona assim. Eu ganho tanto, eu gasto tanto. Ia tentar fazer uma narrativa financeira em um minutinho. É um super exercício porque é um jeito de a gente ter um termômetro. A gente vai ver como é que está de verdade a coisa. E, se você repetir esse exercício de tempos em tempos com essa pessoa, fica muito mais natural. Até que falar de dinheiro vira uma coisa tranquila. Por que é para ser coisa tranquila mesmo? A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de sonho, de projeto, de frustração. A gente está falando da vida. Então, por que tem que ser um assunto tão pesado? Então, encerro aqui meu último ponto. Eu sempre fico um pouquinho frustrado nas conversas que eu organizo por aí porque eu sinto que faz falta a parte prática. Então, está legal, eu quero me organizar. E como é que eu faço? Então, para quem quiser, no Papo de Homem tem um zilhão de textos meus lá sobre finanças, tem texto de outros autores também sobre a questão financeira, nossa relação com o dinheiro e a parte prática mesmo. Meu site é amuri.com.br, tem um rio de conteúdo lá também. Meu livro está ali também, O Dinheiro Sem Medo. Eu tento ser muito prático e muito, muito pé no chão. Juro que não vai ter lá. Faça uma poupança de três mil reais por mês. Juro que não vai ter conselhos assim lá. E acho que queria agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Desculpe a bagunça, desculpe as piadas, desculpe o tempo curto. E acho que é isso. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.